Helene, estava conversando agora um pouquinho com o professor Vila, com o Uribe, sobre esse anúncio feito ontem pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, né? Para reduzir o preço do carro popular, o máximo de desconto de impostos, 11%. Mas o próprio Uribe estava lembrando, a coisa não foi combinada com o Ministério da Fazenda, que é quem vai deixar de arrecadar esses impostos, né? Exato. Além disso, não há perspectiva para isso entrar em vigor. Ninguém vai comprar carro agora, sendo que daqui 15 dias, um mês ou dois, você pode comprar por 10 mil reais ou menos, né? Então, eu queria que você explicasse para a gente quais são as pontas soltas nessa proposta que o governo apresentou ontem. Perfeito, Colombo. Assim, eu sei que já se falou aqui no jornal, mas eu queria só dar uma relembrada aí nos pontos. A gente preparou até uma artizinha para ilustrar, só para a gente relembrar os principais pontos dessa medida, né? Então, como você disse, carros até 120 mil, redução dos impostos federais, né? Que é o IPI, PIS, COFINS, a gente se ventilava também em CMS, né? De estados. Mas aí tem que combinar com os estados, né? Aí tem que combinar com os estados, mas olha, tem uma parte bem grande aí de imposto de carro que é ICMS, mas enfim, não se combinou com os estados, não tem ICMS. E o desconto vai de 1,5% a quase 11% no preço final. Enfim, e vai depender de várias coisas para a gente chegar nesse desconto, super desconto de 11%. Queria mostrar a outra pagininha da nossa arte, do que depende ter o super descontão, atender esses três requisitos aqui. Primeiro, preço do carro até 120 mil reais, né? E quanto mais barato for esse carro, maior o percentual de desconto. Emissão de poluentes, quanto menos poluentes esse carro emitir, maior notinha ele vai tirar para ter desconto. E a cadeia de produção, o governo quer incentivar que as montadoras comprem as autopeças do nosso mercado nacional. Então, quanto maior a nacionalização desse carro, mais desconto vai ter também, né? Agora, as pontas soltas, como você falou com o Uribe aqui, só para a gente reforçar, tinha que ser bem combinado com o Ministério da Fazenda, né? Porque o ministro Haddad aqui está trabalhando para reonerar setores e não desonerar setores. Eles estão querendo arrecadar mais e não perder a arrecadação. Então, tem toda a questão do novo marco fiscal aí. Então, o Haddad pediu 15 dias para a Fazenda analisar e só depois de 15 dias é que vai sair uma MP detalhando aí quais vão ser as alíquotas, como que vai funcionar direitinho essa medida. Fora que o Haddad já disse ontem que se isso for funcionar só no ano que vem, por conta da nova regra do novo marco fiscal aqui este ano. Fiz até uma colinha aqui para não me perder. Outra coisa que ficou faltando falar também, financiamento. Hoje, antigamente, Colombo, 70% dos carros no nosso mercado aqui eram financiados, só 30% pagos à vista. Agora é o contrário, 70% pago à vista, 30% financiado. O que aconteceu? As pessoas estão com mais dinheiro no bolso, está todo mundo com dinheiro para pagar à vista. Ao contrário, as pessoas estão super endividadas, 4 em cada 10 brasileiros, e a gente já comentou aqui, tem dívida em atraso aí, quer dizer, está com o nome sujo na praça, não consegue mais financiamento, né? E outra coisa, para conseguir financiamento, primeiro por essa linha de emplêcias, os bancos estão muito mais restritivos, e a taxa de juros também para financiamento de carro, que era super barata, subiu muito, porque essa taxa selic aí está em 13,75% desde agosto. Eu estava fazendo um levantamento aqui, os juros para financiamento de carro aí está em torno de 30% ao ano. Quando a gente considera aí um valor de carro aí, né, de 100 mil, você parcelar nessa taxa de juros, 100 mil, 30 mil a mais, você vai estar pagando, né? É muita coisa. Pois é, você tem que pensar bem antes de entrar num parcelamento desse, né? E, enfim, tem o valor do carro, né? O governo falou que quer ver carro aí sendo reduzido para até 61 mil. Óbvio que, assim, primeiro, o carro que a gente chama de popular, ou seja, o de entrada que a gente encontra mais barato hoje, é 70 mil. Então, ele está se baseando aí no preço de 70 mil, dado que atende todos aqueles critérios ali, teria os 11, 10% de desconto, chegaria nos 61 mil, certo? Para isso, teria que atender todos aqueles critérios lá, porque começa de 1,5% é alíquota, né? Agora, carro de 70 mil, a gente não encontra muito modelo aí na praça por 70 mil. A maior parte desses carros estão sendo vendidos acima de 100 mil reais. Sempre vem com alguma coisa, né? Tem que ter o protetor de cárter, né? Essas coisas que eles falam. A gente nem sabe o que é direito, né? Não, porque aí vai para o tapete, é 70, mas sem tapete, né? Tem esse... Exato. Aí você vai ver, acaba pagando mais, né? Você tem toda a razão. Tem IPVA, tem documentação, tem seguro, né? Isso, sem falar nisso, que também, né? A gente ainda vai ter que pagar. Vai só apertando, né? Então, tem aqueles itens de segurança que, enfim, são obrigatórios e tem os itens aí que você comentou que não são obrigatórios. E também para as montadoras, a margem de lucro delas é em carros vendidos acima de 100 mil reais, não carro de 70 mil reais. Então, são poucos modelos que você encontra de 70 mil reais que potencialmente podem ser reduzidos a 61 mil reais. Então, essa aí seria uma outra coisa. Uma outra coisa importante. A gente ainda tem um oligopólio aqui do setor automotivo no Brasil. Para você ter uma ideia, um terço das marcas dos carros fabricados aqui no Brasil é de um grupo só. Para você ter incentivo para repasse desses impostos, desses descontos, para nós consumidores, precisaria ter uma competição grande no mercado. Claro que antigamente, antes do Collor, esse mercado de carros era mais fechado ainda. Abriu um pouco. Mas continua o oligopólio. Como é que você vai estimular as montadoras a não colocarem isso dentro da margem de lucro delas e repassar para a gente se realmente não tem uma competição por nós, consumidores? Então, você tem que ter uma competição por preço, para baixar em preço para competir por nós. Nesse início do ano, a gente viu algumas promoções. Por quê? As montadoras estão com 31 dias de estoques nos pátios. Quando esses estoques começarem a acabar, vamos ver como vai ser essas promoções, se vão continuar frequentes, se a gente vai continuar vendo descontos e se a gente vai ver esses 11% de queda do IPI sendo repassado para nós consumidores. Outra coisa, incentivo para carros menos poluentes. Seria o que? O elétrico, certo? O menos poluente de todos. Mas é de caro elétrico, né? Exatamente. A partir de 200 mil reais. Então, está longe de incentivar a produção do carro elétrico. Então, aquele quesito ali para chegar nos 11% vai ficando mais difícil. E uma outra questão que está também na exigência é manter componente nacional, que é super glorificante, bacana, dar incentivo para a indústria nacional de autopeças. Mas a verdade é que essas grandes montadoras aí, elas fazem de uma parte, de uma estrutura internacional, que já tem fornecimento de peças que vêm da China, não sei da onde, lugares em que você consegue produzir essas autopeças a preços bem baixos e muito menores do que no mercado nacional. Então, as montadoras vão fazer as contas. Vale a pena eu deixar de trazer da minha fábrica de autopeças, sei lá, da China, essas peças para comprar de uma indústria nacional e ter esse desconto do IPI ou deixa esse desconto do IPI e continuo do jeito que está, porque eu tenho mais lucro trazendo de fora a minha autopeça. Então, tem todas essas questões ainda que a gente tem que ver na prática, né? Para chegar a concessionária vai levar um tempo ainda, né? Se é que vai chegar. É isso que a gente tem que esperar para ver, né? Exatamente. Temos que esperar esvaziar esses estoques e ver aí como é que vai ser praticado esse preço no mercado. A gente queria muito que chegasse a 61 mil, né?